Um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, muita gente na fila em busca de descontos generosos. O que você pretende comprar aí? Uma, um forninho, forninho elétrico. Essa senhora conta que chegou por aqui às seis horas da manhã. Quero comprar uma máquina, eu vou olhar alguma coisa aí e vou comprar. Pensando em economizar também? É, economizar, claro. Precisa. E por causa do movimento intenso, a loja teve que limitar a entrada dos clientes lá dentro, para evitar confusões. Alguns produtos estão sendo vendidos com 70% de desconto. A loja vai ficar aberta até às duas horas da tarde. Até porque é uma campanha que nós temos todo ano, né? Sempre em janeiro nós temos a liquidação fantástica. Então a empresa negocia antes e repassa o desconto aos consumidores daí. São produtos novos, sem defeitos? Nós temos produtos novos, sem defeitos, produtos embalados na caixa e produtos de mostruário também, escoamento. Nessa outra loja também teve gente esperando na calçada, para ser atendido e conferir de perto as promoções que estão sendo oferecidas. Promoções que permanecem até este sábado. Foi em alguma outra loja? Sim, já fomos em duas e a gente está achando os preços bons. Vamos ver se a gente consegue um preço interessante aqui também. Com essa ação, o calendário do segmento de eletroeletrônico se transformou no terceiro melhor mês para o setor. Ficando atrás apenas de maio e dezembro. Todo esse início de ano faz uma negociação, até pelo fato que teve um ano bem vantajoso em termos de vendas. A gente consegue sempre uma bonificação junto com o fornecedor para poder fazer esses preços pesados para os clientes. vocês verem como é que está aí, preços bons, preços que valem a pena. E quem encontrou o que queria, foi para casa, feliz da vida. Estou levando uma panela de pressão e um ventilador. Preço bom? Muito bom, recomendo.